Olá, o programa Revista TST está começando. Aqui você fica por dentro das decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques desta edição. Trabalhadora que caiu na malha fina por culpa da empresa deve ser indenizada. Espólio de vítima de Brumadinho pode ajuizar a ação para reparar danos. A indenização solicitada no processo diz respeito aos danos causados diretamente à vítima da tragédia. E mais, projeto Gente que Inspira homenageia lideranças indígenas. Tudo isso agora no Revista TST. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não foi devidamente assistido por um advogado de confiança nem na elaboração do acordo, nem na assinatura do documento. Com isso, a homologação foi anulada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sessão 2 de dissídios individuais, o relator foi o ministro Amaury Rodrigues. Na avaliação dele, as provas demonstram que o empregado não foi representado por um profissional da advocacia que o orientasse sobre os benefícios e prejuízos da transação. O ministro lembrou que a validação de acordos extrajudiciais foi atribuída ao Poder Judiciário pela reforma trabalhista para dar credibilidade a negócios jurídicos entre particulares. Ainda na visão do relator, é aconselhável que o juiz ouça diretamente as partes envolvidas para só depois decidir sobre a homologação do acordo. No caso, porém, não houve audiência e o papel do juiz se restringiu à análise dos aspectos formais em um procedimento que enfraquece uma medida criada exatamente para valorizar a vontade das partes. Além de rejeitar o recurso da empresa por unanimidade, a SDI 2 anulou o acordo e determinou o envio de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público do Trabalho em Pernambuco para que sejam adotadas as providências cabíveis. Não cabe mais recurso. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Rafael. E vamos falar de produtividade, Anderson, porque o Tribunal Superior do Trabalho julgou em 2023 quase 500 mil processos, mais precisamente 494.724 casos, um recorde na história da Corte. Em relação a 2022, foram 11,7% mais julgamentos. O número faz parte do recém-divulgado relatório de gestão integrado de 2023. Exatamente, Luana. Outro dado que vale a pena a gente destacar é que o Tribunal analisou mais processos que recebeu ao longo do ano. Foram 457.819 processos recebidos em 2023. O TST superou em quase 10% a meta de produtividade estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. O relatório completo está disponível para consulta pública e você pode acessar pelo QR Code que aparece aqui na tela. Vamos agora para um breve intervalo e a seguir, trabalhadora que caiu na malha fina por culpa da empresa deve ser indenizada. É daqui a pouco. Chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do Tribunal. Com o uso dos aplicativos de mensagens como o WhatsApp cada vez mais em alta, todo cuidado é pouco com o que se via, né Luana? Afinal, tudo o que a gente fala fica registrado no telefone celular. Exatamente, Anderson. E em um caso julgado pela segunda turma, o motorista de uma empresa de transportes do Paraná foi demitido por justa causa depois de falar mal da empresa ao chefe por um aplicativo de mensagens. O empregado ainda mostrou as conversas aos colegas. O colegiado manteve decisão que reconheceu ter havido falta grave, ficando afastada a estabilidade no emprego do motorista, que era dirigente sindical. A consolidação das leis do trabalho prevê a garantia de emprego a dirigentes sindicais. Segundo a CLT, é vedada a dispensa de empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da candidatura a cargo de direção ou representação até um ano após o final do mandato. A dispensa só é admitida em caso de falta grave devidamente apurada, situação que enseja a demissão por justa causa. O motorista tinha estabilidade no emprego até 2023, mas foi dispensado quatro anos antes. Em juízo, a transportadora pediu o reconhecimento judicial de três faltas graves para embasar a justa causa. A companhia relatou que o empregado já tinha recebido diversas advertências por não cumprir normas internas, avariar cargas, fazer horas extras sem autorização e causar prejuízos a outras pessoas. Além disso, trocava mensagens virtuais com termos ofensivos, afrontava o chefe e dizia que tinha vergonha de trabalhar na empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença de primeiro grau, que confirmou a justa causa. Além das provas já apresentadas pela empregadora, a UTRT destacou que o profissional tinha histórico de repreensões formais por descumprir obrigações. O trabalhador tentou reverter a decisão no Tribunal Superior do Trabalho. No recurso, ele reconheceu que a conduta foi reprovável, mas não foi praticada de má fé nem acarretou prejuízos à empregadora. A relatora do recurso na segunda turma, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, não acolheu as justificativas. Para a magistrada, a gradação das penalidades foi aplicada pela transportadora, que tentou corrigir a conduta do motorista com as punições de advertência e suspensão. O colegiado seguiu o entendimento da relatora e decidiu, por unanimidade, manter a demissão do dirigente sindical por justa causa. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E a gente segue falando de justa causa, né Luana, desta vez em um caso que envolve assédio sexual. A prática é considerada falta grave. A terceira turma manteve a dispensa de um motorista da Coca-Cola no Espírito Santo, que assediou sexualmente uma empregada de uma empresa cliente. O julgamento desse caso, Anderson, seguiu o protocolo do Conselho Nacional de Justiça com base em perspectiva de gênero. O motorista prestou serviços à Coca-Cola por mais de dois anos e entrou na justiça pedindo a reversão da justa causa. Ele alegou que a penalidade foi desproporcional à conduta. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª região, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia negado o pedido. O entendimento teve como base a apuração feita pela Coca-Cola, que anexou ao processo o boletim de ocorrência e o relato da vítima. Ela era empregada de uma hamburgueria, onde o motorista fazia entrega de bebidas. A trabalhadora contou que o motorista pediu para usar o banheiro da loja e, ao passar por ela, a assediou sexualmente. Os fatos foram confirmados por testemunhas. Ainda segundo o TRT, o fato de não ter havido punição na esfera penal, porque a empregada não compareceu à audiência, não afasta a falta grave motivadora da dispensa por justa causa. A relatora do agravo do motorista na terceira turma do TST foi a desembargadora convocada Adriana de Sena Orsini. Ela assinalou que a vítima havia denunciado a prática de assédio e que a versão foi coerente com as provas presentes nos autos. A magistrada ressaltou que as decisões das instâncias anteriores estão de acordo com as recomendações do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça para os casos que envolvem situações de assédio sexual. O ministro José Roberto Pimenta concordou com a relatora. A questão tem que ser realmente destacada pela importância da matéria e pelo cumprimento que estaremos dando à resolução do CNJ, que determina que os julgamentos agora se façam com a perspectiva de gênero. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019, foi considerado o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Esse acidente, Anderson, foi ainda um dos maiores desastres ambientais da mineração no país depois do rompimento da barragem de Mariana, também em Minas Gerais. A Justiça do Trabalho, inclusive, julgou vários processos relacionados às tragédias. Em um deles, a sexta turma reconheceu a legitimidade do espólio de um operador que morreu no acidente em Brumadinho para solicitar reparação de danos causados diretamente ao trabalhador. Morto no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, na cidade mineira de Brumadinho, o operador de equipamentos trabalhava há quase 10 anos para a Vale. A indenização solicitada no processo diz respeito aos danos causados diretamente à vítima da tragédia. Nesse caso, a reparação pode ser transmitida aos herdeiros, como entendeu a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação trabalhista foi ajuizada pela esposa do empregado, que é a inventariante responsável pelo espólio, ou seja, o conjunto de bens ativos deixados pelo marido. O objetivo era obter a reparação dos danos diretamente causados a ele pela perda da própria vida. O homem tinha 34 anos e deixou um filho com apenas 3 anos na época. Um dos argumentos da mulher no processo foi que a Vale era comprovadamente culpada pelo rompimento da barragem e até então estava impune e isenta de responsabilidade pela morte do marido. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia extinguido o processo. O entendimento foi que o espólio não era parte legítima para apresentar a ação. Segundo o TRT, os titulares seriam os herdeiros, que deveriam ajuizar ações em nome próprio. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do caso na sexta turma foi a ministra Kátia Arruda. Ela observou que a morte do trabalhador no rompimento da barragem demonstrou a precariedade da segurança oferecida no local. A relatora destacou que, nessa circunstância, o TST tem entendido que a culpa da empregadora é presumida e a reparação dos danos sofridos se incorpora ao patrimônio jurídico da vítima. Sendo assim, no caso da morte do titular, o espólio representado pelo inventariante tem legitimidade para apresentar a ação. A ministra citou a súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça. A interpretação do STJ é que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Por fim, a relatora ressaltou que a discussão nesse julgamento da turma diz respeito apenas à legitimidade do espólio. Segundo ela, a procedência ou não do direito à indenização pretendida é assunto que diz respeito ao mérito da causa. Com a decisão unânime, o caso retorna ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. A Vale entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Em São Paulo, uma promotora de vendas de uma empresa de investimentos caiu na malha fina por culpa da empregadora e acionou a Justiça do Trabalho. O processo foi julgado pela oitava turma. O repórter Daniel Vasquez tem os detalhes para a gente. Oi, Daniel. Qual foi o entendimento da turma? Oi, Luana. Oi, Anderson. O colegiado entendeu que a empresa cometeu ato ilícito ao não informar à Receita Federal o imposto retido na fonte. A oitava turma do TST considerou ter havido ofensa à dignidade da trabalhadora, que teve o nome incluído na malha fina. Na reclamação trabalhista, a promotora de vendas disse que a conduta da empresa ao não informar o imposto retido gerou inconsistências na declaração anual. Como consequência, a restituição ficou retida e ela caiu na malha fina. Por isso, não pôde realizar negócios que dependessem do documento. A trabalhadora alegou ainda que o ato causou danos à honra e à imagem dela. Quando analisou o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa a indenizar a profissional em R$ 3 mil. O TRT afastou a gravidade do fato por entender que qualquer pessoa pode passar por processo de fiscalização tributária sem que isso implique atingir os direitos de personalidade. O regional observou que o equívoco foi prontamente corrigido sem que gerasse maiores desconfortos à trabalhadora. O caso chegou ao TST. O relator na oitava turma, ministro Sérgio Martins, aceitou o recurso da empregada. O entendimento foi que a empresa cometeu o ato ilícito ao deixar de cumprir corretamente uma obrigação. Ainda de acordo com o ministro, por omissão da empregadora, a promotora foi autuada pela Receita Federal e alçada à condição de devedora do fisco, o que resulta em ofensa à dignidade. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E logo após o intervalo, o projeto Gente que Inspira homenageia lideranças indígenas. A gente volta já. O Gente que Inspira é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho de valorização da diversidade e da pluralidade cultural. A homenagem leva em conta as trajetórias, as vivências e as experiências de pessoas que contribuem para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E nesta quinta edição, Anderson, o projeto foi direcionado a lideranças indígenas brasileiras. A cerimônia ocorreu na sede do TST, em Brasília. Célia Chacriabá, Joênia Wapitiana, Raoni Metukitiri e Uruba Pataxó, lideranças que marcaram a história de luta por reconhecimento dos povos originários. A deputada federal Célia Chacriabá e a coordenadora do Movimento Indígenas da Bahia, Cacica Uruba Pataxó, receberam a homenagem das mãos do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa. Receber esse prêmio aqui, gente que inspira, sobretudo eu que venho da trajetória da mobilização nacional indígena, do chão do território para o chão do mundo, para o chão do parlamento, é para dizer que se nós somos boas para cuidar do planeta, nós somos boas, estamos mais que preparadas para cuidar do parlamento. A sensação de muita honra por essa casa estar reconhecendo, a valorização da luta dos povos indígenas, eu acho que é tudo, só alegria mesmo. O Gente que Inspira foi criado pelo TST para valorizar a diversidade cultural, reconhecendo as trajetórias de pessoas que contribuíram para promover um país mais justo e igualitário. É fundamental que nós homenageemos essas pessoas que tanto se destacam e que dedicam as suas vidas à promoção desses direitos dos povos originários brasileiros, tão fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade verdadeiramente plural e democrática. O cacique Raoni Metukitiri, líder indígena da etnia Kayapó, reconhecido mundialmente, e Joênia Wapitiana, primeira mulher indígena a presidir a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não puderam comparecer, mas tiveram as trajetórias destacadas na solenidade. Gente que inspira é gente que ajuda a sustentar o planeta. E temos novidade, né Luana? Já está no ar a nova temporada do podcast Trabalho em Pauta. Os episódios têm como foco as oportunidades de emprego para grupos minoritários. E o primeiro episódio, Anderson, fala justamente da participação de pessoas indígenas no mercado de trabalho. A editora e apresentadora do podcast, Luma Soares, traz mais informações para a gente. Oi Luma, como está a programação da nova temporada? Olá Luana, Anderson, oi pessoal, estamos de volta. A sétima temporada do podcast Trabalho em Pauta estreou e no primeiro episódio falamos sobre a inserção de indígenas no mercado de trabalho. Nós fomos até uma reserva indígena localizada aqui em Brasília, a cerca de 10 quilômetros da esplanada dos ministérios, e ouvimos o relato de pessoas que abandonaram suas terras no Amazonas para viver na cidade. Eles contaram desde as dificuldades de buscar qualificação e conseguir trabalho nos centros urbanos, até os preconceitos que enfrentam em processos seletivos. Atualmente, a população indígena tem o maior número de profissionais em postos informais no Brasil e a segunda maior taxa de desemprego, atrás apenas de pessoas pretas e pardas. Nessa temporada, vamos falar ainda do trabalho como forma de reinserção social de pessoas que já estiveram presas ou que ainda cumprem sentença no sistema prisional. E tem mais! Outro tema de destaque está ligado à tecnologia. Dubladores brasileiros estão fazendo uma campanha para pedir a regulamentação do uso da inteligência artificial, que, claro, está impactando de alguma forma o trabalho desses profissionais, que dão voz a muitos personagens icônicos que fizeram parte da nossa infância. E em ano de Olimpíada, a gente está preparando um episódio bem legal sobre pessoas que trabalham durante os Jogos Olímpicos. Então é isso. Corre lá na sua plataforma de áudio preferida, porque tem episódio novo. Espero que gostem. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luma. Muito obrigada, Luma. Fique agora com outras notícias da Justiça do Trabalho. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho celebraram um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União. O acordo prevê o desenvolvimento, em conjunto, de um plano de trabalho para ampliar ações de prevenção e combate à corrupção. O TST definiu os nomes que integram lista tríplice para preenchimento de vaga de ministro da Corte em vaga destinada à advocacia. Em votação no Tribunal Pleno foram indicados Adriano Costa Avelino, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves e Roseline Rabelo de Jesus Moraes. Os nomes serão submetidos à Presidência da República. Como parte das ações do Abril Verde, o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho promoveu o seminário Democracia é Inclusão, os impactos da informalidade na saúde e segurança do trabalho. Foram debatidos temas como o trabalho informal no mundo e os impactos da ausência da previdência e seguridade social nesse tipo de ocupação. Ainda durante a programação do seminário, o TST renovou o acordo de cooperação técnica do Grupo de Trabalho Interinstitucional Getrim do Programa Trabalho Seguro com diversas instituições. A parceria busca promover a política nacional de segurança e saúde laboral. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou de evento no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, sobre trabalho digno. A conferência foi realizada durante o primeiro módulo de formação continuada 2024 da Escola Judicial do TRT. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, realizou correição ordinária no TRT da 5ª Região, na Bahia. O relatório apresentado apontou melhorias nos indicadores de produtividade, com mais processos recebidos e julgados do que outros tribunais de médio porte. O Superior Tribunal de Justiça foi palco da cerimônia de entrega do 1º Prêmio de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã. A premiação é uma ação conjunta do STF com os tribunais superiores. No eixo Justiça do Trabalho, a reportagem Escravos do Carvão, produzida pela Record, ficou em primeiro lugar na categoria Vídeo. Já na categoria Áudio, o projeto disponível no Spotify, Meninas Negras Livres do Trabalho Infantil Doméstico, foi o vencedor. Na categoria Jornalismo Escrito, o jornal Zero Hora recebeu a premiação pela reportagem Flagrante de 207 Safristas, em trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. E em fotojornalismo, Sérgio Ricardo de Oliveira, da revista Cenarium, venceu com as imagens de reféns do carvão, exploração de trabalhadores em carvorias na Amazônia. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. Acompanhe outras notícias do TST também pelo site e mídias sociais. Tchau e até semana que vem. Tchau e até semana que vem.